A paixão, ela é irmã mais nove, sapeca, que se você deixá-la sozinha, ela vai botar fogo na casa inteira. Seja bem-vindo ao Oliver Talk, eu sou o Oliver e hoje nós iremos falar sobre amizade, caridade, afeto e paixão numa visão de tanto de Chesterton quanto de C.S. Lewis. E não se esqueça já de assinar o podcast no Deezer, Spotify, enfim, qualquer lugar que você tenha algum aplicativo de podcast para não perder mais nenhum dos nossos podcasts, estiver ouvindo no YouTube, não se esqueça de assinar o canal e curtir. Então, vamos ao que interessa o assunto. No podcast anterior falamos um pouco sobre Chesterton e ainda continuamos falando do mesmo livro, Aquilo que é de errado com o mundo. Então, perceba que Chesterton, na página 59, vai falar algo muito interessante aqui para nós introduzirmos o assunto. Há uma porção de dor ou tédio que deve ser preservada a fim de que o prazer possa renascer e perdurar. A alegria da batalha vem depois do primeiro medo da morte. A alegria de ler o vigílio vem depois do enfado de tê-lo estudado. O entusiasmo do banhista vem depois do choque inicial em face da gelada água do mar. Agora, prestem atenção. E o sucesso do matrimônio vem depois do fracasso da lua de mel. Muito interessante essa ideia que Chesterton quer passar aqui para a gente. Você que está ouvindo agora, ele está falando que existe uma porção de dor ou tédio que deve ser preservada a fim de que o prazer possa renascer e perdurar. Antes de continuar, eu estou gravando esse podcast aqui de madrugada e por acaso eu estava ouvindo alguns podcasts e acabei ouvindo a música do Leitadas, do Luen, ou alguma coisa assim, chamado Milk Boy Squad. Depois você procura, o pessoal do podcast deve saber que música é essa. Então, falar sobre os quatro amores de C.S. Livres pensando nessa música não são coisas que às vezes se encaixam muito. Mas vamos tentar achar aí alguma síntese. Então, pensa bem, na modernidade nós temos um problema, ou problema não, é um fato. Nós ficamos entediados facilmente. Devido à quantidade de entretenimento que nós temos, coisas para se distrair, e à quantidade de impulsos que recebemos de todos os lados, com músicas, filmes, internet, Às vezes o sujeito está lá assistindo ao mesmo tempo quando está no cinema, mexendo no celular, e quiçá com fone de ouvido, não é? Então, pensa bem, recebemos muitos impulsos. E esses impulsos, o que eles vão fazer? Vão fazer que a gente entre no tédio, não é? E tudo que faz com que venhamos a entrar no tédio, queremos largar. Então, isso também funciona exatamente com os relacionamentos na modernidade, não é? A partir do momento que você entra no tédio, você tem que descobrir novas formas de gerar mais impulsos, né? Para gerar mais sensações, não é? Porque se esse relacionamento não aumentar a quantidade de sensações, você simplesmente vai largá-lo, não deixa de ser como uma droga, por assim dizer. Então, por exemplo, eu por acaso, como eu dou aula às vezes também para jovens, eu tenho que, às vezes, ver o que eles estão lendo por aí, ou o que está sendo escrito de conselhos para jovens nos dias de hoje, né? Então, por exemplo, você entra em sites que falam sobre relacionamento, UOL ou coisa do gênero, eles falam assim, ah, se você tiver um problema com a sua namorada, o que você tem que fazer? Não é? Por acaso, rever? Não, é simplesmente você tem que adquirir mais impulsos, né? Fazer que tenha mais sensações, não é? Então, assim, ah, se na parte sexual não está tendo mais nenhuma graça, então, sei lá, vamos ter um relacionamento a três. Se relacionamento a três não estiver dando certo, então compre não sei quantos brinquedos. Ah, e se os brinquedos não estiver dando certo, aí é relacionamento a sete, o cachorro, etc. Veja bem, não estou querendo ser moralista aqui, né? Só estou mostrando um fato que ocorre. Então, por assim dizer, nós temos que entender que o relacionamento moderno, ele tem como função, ou pelo menos como base, gerar muitos e muitos impulsos para ninguém entrar no tédio. Se entrar no tédio, de uma vidinha, por assim dizer, nós temos que acabar com esse relacionamento, tá? Então, mas, olha que interessante, né? Os medievais diziam que a paixão, né? O sujeito, quando estava apaixonado, ele estava basicamente doente, por assim dizer, né? Já já ele vai ser curado, não é? E essa parte de receber muitos impulsos, etc., faz parte da paixão, né? É isso que o C.S. Lewis vai explicar no livro Os Quatro Amores, né? Que é um livro que a primeira vez que eu peguei, falei, nossa, que livro legal, vai ser um livro fácil de ler, não. É um livro que existe uma densidade filosófica mais do que eu esperava, né? Achava que eram alguns conselhos, né? Algumas meditações sobre essas quatro formas de amores, né? Que é amizade, paixão, caridade e amizade. Quando descobri, são análises filosóficas de uma profundidade incrível, né? Mas eu vou tentar passar o básico aqui sem entrar em detalhes. Aí, qualquer coisa, você vai ler o livro, né? Então, pense bem, né? Nós vamos ter aqui esses quatro amores, né? Caridade, afeto, amizade e paixão, né? Eu falei um pouquinho da paixão, vou voltar nela um pouquinho mais tarde, mas eu quero falar dessas primeiras aqui para a gente dar uma contextualização geral, não é? Então, nós teremos a caridade, né? A caridade é o amor divino representado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que você dá a vida por alguém, enfim. É o amor mais elevado de todos, não é? É aquele amor, né? Dito pelo apóstolo Paulo, né? Em Coríntios, não é? Que não tem inveja, que não tem ciúmes, etc, 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 né? O afeto, o que acontece com o afeto? O amor afetivo, ele é um amor que você não escolhe quando você tem afeto por alguém. Você, de repente, está com afeto e você não sabe por qual motivo explicação. Lewis, ele dá um exemplo, assim, com o cachorro. Por algum motivo, se você gosta, né? Por algum motivo você sente, você é afeto, né? Principalmente está lá, o cachorro vem e começa a, sei lá, brincar com você e você gosta de animais ou gatos. E por aí vai, você sente uma certa afetividade. E a afetividade, ela tem uma coisa interessante. Normalmente, você pode ter um afeto por alguém e nunca perceber. É difícil você perceber a afetividade, demora algum tempo. Mas você, às vezes, já está ali, nossa, trata ele com afetividade, sente isso. E só depois de um tempo você percebe isso, né? Isso é muito interessante na relação do afeto. O amor-amizade, que é colocado como uma forma de amor aqui, ele é um amor que você escolhe, diferente do afeto. Você escolhe qual pessoa você quer amar e você quer ter esse tipo de amizade. Então, você tem esse tipo de responsabilidade, né? Então, você pode escolher, você tem mais controle sobre como você vai canalizar esse tipo de amor, correto? E você vai ter a paixão, que como eu estava descrevendo um pouco agora, ela é impulsiva, ela também, você não escolhe muito, não é? Ela só quer receber prazer a todo momento, tá? Dito isso, dito poço, nós temos que pensar numa coisa, né? Lewis, ele vai dizer que essas coisas, elas são juntas e misturadas dentro de um relacionamento. Não é? Não vai ter, não tem exatamente uma ordem. Ah, que não quer dizer que eu vou me relacionar com alguém na paixão, depois eu vou passar pra afetividade, depois pra amizade, chego na caridade. Ele falou, não existe isso. Talvez exista, no geral, um padrão mais aceitável, mas cada pessoa vai ter seu mundo. Você pode começar na amizade, depois ir pra paixão e etc. Então, voltando ao assunto da paixão, explicado isso, imagine que a caridade afeta a amizade e a paixão são quatro irmãs. A caridade é a mais velha e a paixão é a mais nova. Então, o que acontece? Enquanto as quatro irmãs estão vivendo juntas, há um certo controle, há uma certa harmonia das irmãs, correto? Só que o que aconteceu com a modernidade? Aconteceu o seguinte, a modernidade, vamos dizer que a modernidade é o pai, resolveu excluir, tirar de casa a caridade, o afeto, a amizade, só quis mimar a paixão. Só que, às vezes, o pai também não fica em casa. O que vai acontecer? A paixão ali, a irmã mais nova, ela está com tédio. Ela precisa fazer alguma coisa. Ela não aguenta, quer brincar, de repente, vai lá, liga o gás, bota fogo tudo em casa e, quem sabe, ela pode morrer junto também. Certo? Então, preste atenção aqui. O que o Lewis está falando, ou até o Chester também, também que, diferente de muitas pessoas que falam que estar apaixonado é errado, estar apaixonado é uma ilusão, não. Ele fala que isso não existe. O que existe é o seguinte, é certo você se apaixonar, desde que você também traga esses outros elementos juntos. Eles não podem estar separados. O problema é que a modernidade só deu ênfase em um dos quatro amores. Qual que é? A paixão. Então, preste atenção. A paixão, no mundo da rapidez que nós temos, que as pessoas não têm tempo de se relacionar, ela é muito boa para as nossas necessidades atuais. Ou muito boa, ou talvez ela é muito conveniente para as nossas necessidades atuais. Então, vamos dizer assim, são encontros rápidos, de alta intensidade, em que você faz juras de amor eterno, por uma hora ou duas horas, e depois nunca mais vê almoço. Ou almoço. E por aí vai. Então, você perceba que a modernidade tem uma ênfase muito maior na paixão, ao mesmo tempo que ou abandonou ou rejeita os outros amores. Ah, não, caridade é uma ilusão, ninguém pode amar assim. Não, amizade é dinheiro, não sei o que. Ah, não, eu não assisto afetividade, eu só me preocupo comigo. Então, esse é o ponto. Então, ele só dá uma ênfase na paixão. Só que o que acontece? Existe também uma outra frustração moderna, também, de não conseguir se relacionar muito bem. Normalmente, essa relação moderna está muito vinculada com a ideia do eu. Vou explicar melhor esse conceito. Pensa bem, se você vive apenas por impulsos, e esses impulsos eles te trazem tédio, e você não sabe o que fazer com esse tédio, você vai largar a pessoa. Mas, pensa bem, a paixão, se ela não for domada pela caridade, presta atenção, se ela não for domada pela caridade, ela vai virar egoísmo. Perceba que a paixão pode ser algo bom, mas, se ela não for domada pela caridade, você só vai querer saber de receber, 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 e receber mais coisas. E só você merece receber a ponto que você não vai querer dar. Não é? E, com isso, qual que é o elemento mais óbvio? É você descartar a pessoa. Enfim, descartar como o copo que foi usado. Mas, veja bem, eu estou querendo dizer para vocês, eu estou apenas aqui explicando os autores, etc. Não estou dando um sermão para quem faz isso, ou está fazendo, ou se percebe nesse caso aqui. O que a gente tem que perceber, acima de tudo, é se nós fazemos parte disso ou não. Em que nível de amor nós estamos? Será que nós conseguimos viver esses quatro amores de alguma maneira? Ou será que nós só vivemos ele e não conseguimos dar ênfase aos outros? Isso é muito importante, não é? Dar essa percebida aí. Isso já muda bastante coisa, assim, nesse âmbito dessas coisas. E, para finalizar, é muito bom sempre reparar que a Wake Up Império está com as novas camisetas, principalmente se você quiser andar com estilo e falando de amor, quem sabe encontrar aquela pessoa que você gosta tanto. Lembrando que agora eles estão com a coleção dos brasileirinhos. Clique aqui na descrição que você vai ver umas roupas extremamente interessantes, certo? Então, para finalizar o assunto, é o seguinte, vamos sempre lembrar que não tem problema de você ser um apaixonado, não é? Mas, tente controlar a sua paixão pela caridade e que ela também seja amiga da amizade e também tenha a bênção da afetividade. Não deixe ela tresloucada por aí, né? Então, é isso que Cécie Lewis e Chesterton gostariam de falar hoje. Eles gostariam de falar hoje, né? Tô parecendo que tô na igreja. Então, outra coisa, pessoal. A gente tá com uns probleminhas aí no Oliver Club e a ideia do Oliver Club era realmente fazer um clube que nós pudéssemos passar para vocês elementos ou estudos, né? Ou pequenos podcasts sobre os principais autores da cultura universal, começando ali de Homero até hoje. Só que a gente tá com uns probleminhas ali na Hotmart, né? Eles tão exigindo alguma coisa da gente. Então, é capaz que atrase um pouco o lançamento. Então, eu vou pedir paciência aí pra vocês, tá? Porque a gente tá fazendo isso sozinho, não tem ninguém ajudando a gente. É tudo novo. Tô três meses aí fazendo esse trabalho. Mas a ideia é fazer isso mesmo, né? Como nós queremos passar um grande arcabouço cultural pra vocês, a gente quer fazer esse clube aí pra não atrapalhar o pessoal que já tá aqui escutando o podcast normal, né? Porque senão, se a gente ficar só nisso, né? A gente não consegue passar as outras coisas, assuntos mais variados, né? Então, você que quer ficar um pouco mais, por assim dizer, gosta do podcast e que tem um aprofundamento sobre essas coisas, lá vai ter, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Beijo! Oliver Talk Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.